O 16º Encontro de Agências de Viagem Ribeirão Preto e Região, a Avirp, teve como tema a Copa do Mundo de 2014, com debates e palestras orientando agentes e operadores de turismo sobre o assunto que vai estar em alta nos próximos anos. Petrópolis esteve neste evento com uma parceria entre o Petrópolis Convention Bureau e a Fundação de Cultura e Turismo de Petrópolis. Com a presença de Márcia de Paula, do PCEVB, Marília Mills e Isabela Lisboa, da FCTP. O estande de Petrópolis, localizado ao lado da representação de Paraty, foi bem visitado. Atendeu cerca de 200 pessoas.